Bom dia, pessoal! Bom dia! Você tá no canal de manhã bem cedo e eu sou a professora Solange de Carvalho. O Mauro vai fazer os exercícios e eu vou ficar no cronômetro e quero que você acompanhe os exercícios que ele fizer, sabe por quê? Vai te fazer muito bem. Vem comigo! Primeiro, gente, a gente vai alongar, vai preparar o corpo, ok? Então, ó, solta tudo pra cá, com o abdômen contraído. Tudo pra lá. Repete, expira, enche o peito de ar. Isso! Estende, estica tudo. Alonga, respira. Estende, estica. Nós fizemos um trabalho essa semana, tudo com vídeo longo. Esse vídeo, ele vai ser funcional e curto. Solta tudo. Respira. Puxa tudo pra cá. Com o abdômen contraído. E puxa tudo pra lá. Gente, nós vamos trabalhar forte o abdômen. Estômago alto e pochete, ok? Primeiro exercício. Gente, olha só. O Mauro tá melhorando o dia a dia. Faz o primeiro exercício, Mauro. Fecha e abre. Coloca a mão no chão, se você conseguir. Se você não conseguir, você coloca a mão até onde você conseguir. Ok? Esse exercício, toda vez que você usar sal, você cai na ponta do pé, ó. Aqui. Tá? Então, o pé sai do chão. Isso. Você amortece a queda. Nem pense em fazer esse exercício sem tênis, ok? Vamos lá? Ele vai fazer 40 segundos, junto com vocês. Vem. Atenção, gente. Cronômetro. Começou. Respiração normal, gente. Vai queimar bastante calorias esse treino, tá? Mesmo sendo curto, você vai perceber que você queimou muito. Faixa e abre. Flexiona. Coloca a mão no chão. Não tem segredo. Respiração normal. Expira pelo nariz. Expira pela boca. Deu. Respira. Dez segundos. Maravilha. Agora ele vai fazer um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Contraindo muito o abdômen durante um minuto. Beleza? Atenção. Começou. Começou. Não se esqueça que se você for saltar, coloca a ponta do pé e depois o calcanhar. Você ainda pode fazer sem saltar, ó. Ok? Ó, só tira o pé do chão. Tá? Maravilha? Respira normal. Inspira pelo nariz. Respira pela boca. Continue. Tá no fim. Tá no fim. Deu. Respira. Dez segundos. Vamos lá, gente. Agora vai ser prancha. Com escalada. Se você não conseguir fazer com escalada, que é assim, ó. Apoio a mão. Abdômen contraído. Se você não consegue, não tem importância. Fica na prancha. Você ainda pode usar apoio de cotovelo, antebraço. Tá? Isso. O que você não pode fazer é subir o bumbum na prancha. E nem soltar o abdômen perto do chão. Você tem que deixar o seu corpo em linha reta. E segurar na musculatura. É aí que vai dar o resultado. Beleza? Se você fizer com escalada, fica mais fácil você apoiar as mãos. Fez a prancha e subiu o joelho. Tá? Eu vou dar 40 segundos. Atenção. Começou. Com tudo, hein, gente? Respira. Respira. Mantenha a prancha. Você vai continuar sentindo o batimento cardíaco aumentar. Porque a prancha faz isso. É um esforço bom que você vai fazer na prancha. Tá? Atenção. Mais um pouco. Vai dar. Continue. Continue. Inspira pelo nariz. Solta pela boca. Deu. Respira 10 segundos. Muito bem, pessoal. O próximo, você pode fazer com salto ou sangue. Qual exercício? Você vai fazer um minuto isso aqui. Meia ponta e desce. Isso aqui. Meia ponta e desce. Rapidinho. Certo? Sem salto. Com salto. Salta do ladinho. Dá um pulinho. Isso. Não esqueça de cair com a ponta do pé no chão. Isso. E amortecer o salto. Isso é importante. Tá bom? Vamos lá? Um minuto. Atenção. Eu vou começar a contar. Atenção. Começou. Respira. É um saltinho, gente, pequenininho, do lado. E você sobe na meia ponta, trabalha a panturrilha e desce, com o abdômen contraído. Ah, só não pode se saltar. Abre, sobe. Abre, sobe. Abre, sobe. Ok? Você escolhe o que você consegue fazer. Se você tiver muito no começo, faça esse de dar um passo do lado, fazer a meia ponta. E desce. Continue. Tá no fim. Sempre com o abdômen contraído, viu, gente? Não esquece disso. Deu. Respira dez segundos. Maravilha, gente. Agora vai ser assim. Pega a sua toalha, o seu colchão, o seu tapetinho, coloca no chão e deitou. Perninha dobrada. É tranquilo. Você vai conseguir fazer. Estenda seus braços na frente do seu corpo. Cabeça, gente, olha, ela segue o tronco. Você não precisa dobrar a cabeça, tá? E nem soltar a cabeça pra trás. Os braços estão aqui. Cabeça normal, tá? Braço na frente do corpo. O que que vai ser? Você tira o ombro do chão, sobe, fica. Esmaga o seu estômago alto. Desce os braços. Segura. Volta. E desce. Tá? Você vai fazer 40 segundos. Se você não conseguir, faça 30 segundos, tá? Com o tempo e com o treino, você vai ficando com força no abdômen. Vamos lá, atenção. Começou. Desceu. Inspira. Solta o ar. Foi. Vai apertar a sua barriga. Tá? Isso. Só tirar o ombro já está de bom tamanho, tá bom? Segura a barriga. Gente, o Mauro tá perdendo horrores de abdômen. De gordura abdominal. Não de abdômen. De gordura abdominal. Deu. Respira 10 segundos. Muito bem, gente. Gente, vamos lá. Volta. Vamos acelerar agora. É fortalecer e acelerar. Fortalecer e acelerar pra queimar, tá? E você ainda pode ficar com essa queima durante 24 horas, 48 horas, dependendo do esforço, tá? O corpo continua queimando tecido adiposo, ou seja, gordura. Vamos lá? 40 segundos. Começou. Não se esqueça, gente, de tirar o pé do chão e cair meia ponta, calcanhar. Ok? Meia ponta, calcanhar. Se você não consegue saltar, se você não pode saltar, abre e fecha. Abre. Mão no chão. Fecha. Abre. Mão no chão. Fecha. Abre. Mão no chão. Tá? Se você pode, faça o polichinela. Vamos lá? Respira. É o treino puxado, né, gente? Respira 10 segundos. Maravilha! O próximo. Vai! Lembre-se que você pode fazer aqui, ó, sem saltar. Tá? Vamos lá? Atenção. Atenção! Começou! Quando você subir a perna, contrai o abdômen. Tá, gente? Capricha! Que é pra dar um resultado bom, um resultado ótimo. Não se esqueça que você pode fazer só trocando o pé, sem saltitar. Gente, já deu meu joinha aqui nesse vídeo, dá meu joinha, por gentileza, compartilhe com seus amigos. Se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal, tem muitos vídeos que você vai conseguir fazer. Tá no fim, gente? Vambora! Expira pelo nariz, expira pela boca. Deu! Respira, 10 segundos. Atenção! Agora é hora da prancha! Vamos lá! Com escalada ou sem? Você faz do jeito que você conseguir. Com o treino, você vai melhorando e chega aqui. Começou! Contrai o abdômen. Isso. E se segura, tá? Faça força no corpo inteiro. A prancha mexe grandes grupos musculares. E quando você puxa a perna, você contrai o abdômen, você faz um trabalho, um esforço extra. Certo? Vamos lá, continue. Respira pelo nariz, expira pela boca. Tá indo bem, vamos lá! Deu! Respira, 10 segundos. Beleza, agora aquele geladinho. Isso, qual saltinho ou não? Vamos lá? Atenção, um minuto. Começou! Isso, quando saltar, gente, já sabe. Salta, coloca a meia ponta, amortece a queda. Não salta aqui, ó. Tá? Amortece a queda pra você saltar. Expira pelo nariz, expira pela boca. Contrai o abdômen sempre. Nunca solta o abdômen. Se você relaxar o abdômen, você relaxa os ombros. E a musculatura perde todo o trabalho. Tá no fim. Atenção. Deu, respira. 10 segundos. Maravilha, gente! Vamos pegar e esmagar esse abdômen, hein? Tá lá. Atenção. Começou! Isso, vamos lá. Solta o ar. Quando sobe, segura. Inspira. Olha no joelho. Dá satinho. Vamos lá. Tá no fim. Deu. Respira. 10 segundos. Respira. 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 Maravilha, gente! Ah! Enche o peito de ar. Estica tudo. Você vai sentir esticar seu abdômen que você trabalhou. Vai tudo pra cá. Faz tudo pra lá. Enche o peito de ar. Abre a mão. Solta o peito de ar. Aqui atrás. Segura. Vai soltando o tronco devagarzinho. Você vai sentir alongar a perna. E aqui. Puxa. Fica um pouquinho aí. E volta. Enrolando. Puxa o abdômen pra dentro. Respira. 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 Tudo pra cá. Tudo pra lá. Virou. Pra relaxar esse pescoço. É. Relaxa. Olha pra baixo. Olha pro céu. Olha pra baixo. Olha pra cima. E respira. Pronto. Seu dia já está energizado. Por quê? Seu corpo acordou. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser.